Terminou nesta quinta-feira a 14ª Cúpula Social do Mercosul. O último dia do encontro foi marcado pelo debate das propostas que vão ser apresentadas em um documento para os chefes de Estado do Bloco, que se reúnem amanhã em Brasília. Mais de 400 pessoas participaram da discussão das 20 sugestões que representam as necessidades dos movimentos sociais que estiveram no evento. Eles têm um olhar que os governos não têm. Então é uma abertura do governo para poder perceber questões que são caras ao movimento social e que podem orientar na realização e na implementação de políticas públicas conjuntas no Bloco. As propostas resultantes das discussões do Mercosul Social foram definidas em plenária na tarde desta quinta-feira. Amanhã, no último dia do evento, elas serão levadas aos chefes de Estado do Mercosul na forma de uma declaração final. O documento deve tratar de temas como economia solidária, imigração, integração produtiva, participação social e direitos humanos. Esta Cúpula Social do Mercosul representa um avanço importante no sentido da consolidação de uma linguagem nova para o Mercosul, mais além de uma linguagem mercantilista, e, sobretudo, indicando quais são os elementos que conformam hoje uma agenda de direitos civis, sociais, políticos e culturais dentro do Mercosul.